No próximo domingo, o desfile de 7 de setembro na capital vai ocorrer em novo endereço, na Avenida Edivaldo Pereira Paiva. A mudança só foi possível por conta da duplicação da avenida mais conhecida como Beira Rio para a Copa do Mundo. Motoristas devem estar atentos às mudanças no trânsito na área entre 6 horas da manhã e 1 hora da tarde, quando haverá bloqueio entre o viaduto Pinheiro Borda e a rótula das Cuias. 150 agentes da IPTC vão trabalhar durante o evento. Vamos bloquear ali a Edivaldo Pereira Paiva, desde a rótula das Cuias até o viaduto Abdiz do Nascimento. A partir daí, todas as vias de acesso à Edivaldo Pereira Paiva terão seu fluxo interrompido ali. Mais espaço e uma bela vista. Quase 5 mil pessoas, entre civis e militares, devem desfilar. A marcha está prevista para acontecer às 10 horas. E um lembrete, domingo é dia de passe livre nos ônibus da capital. No sábado, dia 6, acontece o desfile da Mocidade na Redenção. Pelo menos 600 alunos da rede pública estadual vão participar da marcha. E no domingo, a TVE vai acompanhar o desfile cívico militar da capital com flashes ao vivo durante a programação. Além disso, vamos exibir em rede com a TV Brasil as comemorações do Dia da Independência nas principais capitais do país. E a chuva chegou ainda durante a madrugada na fronteira oeste e noroeste do estado. No litoral sul, o amanhecer foi com o tempo fechado e muito vento. Em Pelotas, a ventania alcançou os 70 quilômetros por hora. Vamos ver se o tempo colabora com os desfiles de 7 de setembro neste final de semana? Final de semana com chuva no estado. No sábado, as pancadas começam logo cedo no sul, no oeste e nas cidades mais ao norte, gaúcho. O sol aparece pela manhã, mas a instabilidade surge entre a tarde e a noite. A temperatura não varia muito e aquece mais no litoral norte com máxima de 25 graus. Amanhã chove e a tarde, na região metropolitana, faz 24 graus em Porto Alegre. No litoral sul, há risco de precipitação localmente forte com possíveis trovoadas. Em Pelotas, a mínima é de 16. A chuva se intensifica ao anoitecer na serra. Os termômetros marcam 22 graus em Caxias do Sul. Tempo fechado e chuvoso na campanha, em Bagé faz 15 graus pela manhã. E na fronteira oeste, a chance de temporal aumenta no decorrer do dia. Alegrete tem máxima de 22. No domingo, uma massa de ar seco diminui a nebulosidade no estado, mas permanece a previsão de chuva fraca durante a manhã em toda a metade de leste. Até o dia 14 de outubro, alunos de escolas dos Territórios da Paz de Porto Alegre têm a oportunidade de ir ao cinema de graça, através do projeto Cinema Petrobras em Movimento. Hoje foi a vez dos estudantes da Escola Santa Rita de Cássia visitarem o Centro Cultural Érico Veríssimo. Sala escura e olhos atentos. É que para essas crianças, ir ao cinema significa sair da rotina escolar. O projeto tem o objetivo de levar filmes a públicos que não têm muito acesso a salas de exibição. E principalmente de oferecer atividades culturais a jovens em situação de vulnerabilidade social. Nós fazemos um trabalho de enfrentamento à violência, ou seja, com a ocupação qualificada dos jovens e fazendo com que eles tenham uma noção também de pertencimento aos espaços públicos da cidade. Com isso, nós temos a oportunidade de enfrentar o aliciamento que os jovens muitas vezes sofrem, principalmente na periferia, do mundo do crime, do mundo das drogas, principalmente o mercado das drogas, que tem principalmente nos jovens, eu diria assim, o grande exército de reserva para as suas ações. Na programação são oferecidos filmes brasileiros para fomentar o gosto pelo cinema nacional. Na 15ª edição, o projeto deve realizar 60 sessões e atender cerca de 6 mil jovens. Sim, sim, Jaguardo, mas o assunto em pauta é outro. A diretora da escola conta que a descoberta começa antes mesmo de chegar no cinema. O transporte é disponibilizado pela Brigada Militar. Qual a importância de levar o cinema para esses alunos? Como eles recebem esse tipo de atividade? Acho que é de grande importância, assim, tanto para a nossa comunidade, dos territórios de paz, como para qualquer outra escola, né? Acho que a cultura só tem a acrescentar, assim, para os nossos alunos. E eles recebem muito bem, assim, a possibilidade de sair da escola, de fazer um passeio, realmente é uma coisa que agrada a todos, professores, alunos e pais, né? Por que que tu gostou de vir no ônibus? Obrigada. Porque tu se sente um, tipo, um homem do quartel. A experiência de ir ao cinema fica na memória dos pequenos espectadores. Os filmes que eu gostei mais daqueles filmes de ação. É a segunda vez que eu fui no cinema num passeio escolar. Uma ação realizada hoje deu novas cores ao viaduto Otávio Rocha, em Porto Alegre. A pintura chamou a atenção de quem passou pelo centro da capital. O grafite foi realizado pelo núcleo Urbanoide, uma iniciativa do Hotel Everest e da Secretaria Municipal da Juventude. O objetivo é revitalizar o espaço, que é um dos cartões postais da cidade. E uma última informação. A Câmara Rio-Grandense do Livro prorrogou para o dia 16 de setembro o prazo para a escolha do patrono da Feira do Livro de Porto Alegre de 2014. A medida foi tomada a pedido da própria comunidade votante, que inclui patronos e representantes da comunidade cultural. Foram indicados este ano os escritores Ayrton Ortiz, Aldir Schilly, Celso Gutfrey, Cíntia Moscovici e Maria Carpe. O nome do escolhido será divulgado no dia 17 de setembro. A feira acontece de 31 de outubro a 16 de novembro, na Praça da Alfândega, na capital. E o Jornal da TVE termina aqui. Mais informações você acompanha na segunda-feira no TVE Notícias e no Jornal da TVE Primeira Edição, ao meio-dia e trinta. Nós voltamos na segunda, às sete e meia da noite. Uma boa noite para você e um excelente final de semana. Transcrição e Legendas Pedro Negri